Céu limpo, ensolarado, tempo seco, baixos valores de umidade relativa do ar e a amplitude térmica, gente, acentuada. Essa é a previsão do tempo para o final de semana e este cenário se deve à presença do ar seco. São esperadas altas amplitudes térmicas, podendo atingir até mesmo 20 graus Celsius de variação no mesmo dia. E além disso, as temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer, quando os valores entre 16 graus e também a máxima ficam elevadas e podem atingir valores entre 30 graus Celsius. Nós vamos abrir aqui a janela do TVC para saber como que está o tempo lá fora, gente. Olha, imagens do nosso querido repórter Alfredo Neto, nossa natureza aqui, olha que casalzinho bonitinho. O Alfredo, a cada dia, ele vem com imagens maravilhosas. E esse é o tempo e a natureza aqui de Três Lagoas. Você que já é traslagoense, já mora aqui, sabe como que é o nosso clima, né? E você que está chegando, está nos acompanhando aí através da live, através também da TVC, hoje o céu está sim, aberto, já está calor lá fora, né? Porque de manhã está bem fresquinho, mas agora já está quente. O sol trabalhando normalmente, mas o clima está seco, gente. E é muito preocupante, porque a saúde das pessoas impacta com esse clima. E aí que vem o nosso pedido, nosso clamor para vocês não colocar fogo em terrenos baldios, certo? Vamos saber como que fica a previsão do tempo para o final de semana, como que fica o clima para o final de semana aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste aqui de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, ensolaradíssima nesse final de semana, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 31. Água Clara, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica, olha, mínima de 17, máxima de 30. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 30 graus também. Inocência, a mínima por lá é 15 e a máxima de 30 graus.